Na noite da terça-feira, 13 de dezembro, o representante da 16ª região tradicionalista, o tapense Márcio Lima Santos, e o presidente do movimento tradicionalista gaúcho, Nairoli Calegaro, foram agraciados por homenagens na Câmara de Vereadores de Tapes, pelo cinquentenário do movimento, que é tão importante para a cultura do Rio Grande do Sul. A sessão solene contou com a presença de um bom público e também com os vereadores da casa. Márcio Lima Santos, e o presidente do